Vamos lá rapazes, muito bem-vindos a mais um Foot Draft, e é o seguinte hein, tem umas cartinhas aí da hora, quem assistiu o canal nos últimos dias tá ligado, mas não sei se elas estão no draft. Aqui a gente tem um início muito bom com o Hiker aqui, Mutante 95, uma cartinha aqui boa, já fez história aqui no canal, então vamos botar ali no time. Mas a gente quer as cartinhas chamadas Footes, vamos ver se a gente tem sorte. Pera aí, pera aí, pera aí, Petit Cartoleiro com essa cartola na cabeça maravilhosa, dedicação alta no ataque na defesa, ele joga de ponta direita meio campo direito, e ele tem chute longe, passa com firula, joga pro time firula. Mano, confesso que não tinha testado essa cartinha do Petit ainda, eu tinha testado outra, não sei se é zagueiro que ele ganhou, enfim, ele ganhou outra posição que é brava, mas essa aí, parece ser boa. Aqui vamos do português Bernardo Silva, e rapaziada, muita gente já sabe, mas tem gente que ainda não, eu vou fazer um sorteio do novo EA Sports FC quando lançar lá no meu Instagram, então vai seguindo lá. Quando sair o jogo, eu vou fazer o sorteio, mas você já tem que estar seguindo o Instagram, que daí eu vou lançar lá a foto e vou explicar pra vocês como vai funcionar direitinho. O link no Instagram tá na descrição, ou procura aí Lucas10Cordeiro, faça a conta, eu não sei quantos jogos eu vou sortear do EA Sports FC, mas eu vou sortear. E eu peguei ali o mexicano, não sei se vocês viram. Vambora, tourezão. Segura que temos o momento patrocinador, Blaze é nossa patrocinadora, porém é um patrocínio para maiores de 18 anos. Se você não tem 18 anos, você pula, e se você não curte que eu vou mostrar, você pula essa parte também. Se liga na Blaze, tem a parte de cassino, que todo mundo conhece, também tem a parte de aposta esportiva. Pra achar é muito fácil, só vir aqui em cima, ó, e vir em esportes. E cara, eles têm uma infinidade de campeonatos pra você fazer a sua aposta esportiva, não só campeonatos, como outros esportes. Futebol americano, beisebol, basquete, tem até esportes como Counter Strike. Mano, Fórmula 1, e sabe o que é da hora que eu vou fazer hoje aqui com vocês? É o seguinte, eu vou vir aqui em futebol e vamos vir aqui em cima, ó, nesse filtro aqui, ó, Copa do Mundo Feminina. Porque tá rolando, o Brasil começou muito bem, eu perdi o jogo do Brasil, não fiz uma aposta da seleção brasileira, perdi a chance de ganhar uma graninha, mas olha só, tem outros jogos interessantes, e esse aqui é um jogo legal. O Canadá é uma seleção muito forte, uma das favoritas, vai pegar a Irlanda, tá? E é o seguinte, o Canadá é favorito, então, ó, tá vendo aqui, ó, 1.2, se apostar na vitória do Canadá, vai pagar menos. Mas, eu acredito que o Canadá vai conseguir, tá? Não sei, sei lá, eu acho que o Canadá é realmente favorito. Então, eu vou aproveitar e vou botar aqui 1.000 na vitória do Canadá, 1.000. Vamos tentar recuperar, porque a última que eu fiz aqui com vocês, eu fui mal, tá? Apostar na vitória do Flamengo no último vídeo, pra quem não viu. Vou botar aqui em apostar, no meu boletim, vai direto pra minhas apostas. E aqui tem todo o meu histórico. Tá aqui, Canadá e Irlanda, vamos ver se eu vou conseguir aqui ganhar 1.620. Vamos aguardar, depois eu mostro pra vocês. Quem quiser fazer parte, é muito fácil, entra, faça sua conta e use o LUC, aqui ó, esse cupom, LUC. No seu primeiro depósito, você vai ganhar um super bônus de boas-vindas. Pra sacar o dinheiro, pra depositar via Pix, simples e rápido. E caso você não saiba, eles têm um suporte 24 horas aqui no site, aqui embaixo, ó. Simples e fácil de achar. Então, se você tiver algum problema, é só entrar aqui no suporte, que eles vão tentar ajudar vocês, tá? Então, fica a dica aí e não se esqueça de usar o cupom LUC. A gente tá com meio campo interessante, tá? Vamos ver se a gente consegue fortalecer essa valência... Volância, nossa, ia falar valência. 87, 85, mais ou menos. Então, vamos de zaga. Marquinhos. Vai ser ele, vai ser o Marquinhos, tá? Marquinhos, com a mesa da seleção, falando nisso. Seleção Brasileira e Feminina estreou jogando muita bola. Tá jogando um futebol bonito. Tô até pensando em fazer um vídeo aí da seleção feminina. Junto com a masculina, pensei uma ideia louca. Fiquem ligados, deve sair essa semana. Varane, muito brabo, 94. Direito, temos o Hakimi, mano. Fazia tempo que eu não vi esse Hakimi aqui no draft. Poderia vir aquele Davis Level Up que apareceu ontem aí, hein? Nossa, aquela cartinha braba. Caiu, Henrique, vem. Vamos fechar agora com o goleiro. Quem vai ser o nosso goleiro? Espero que nenhum deles. Eu vou ter que escolher um agora, mas depois a gente vai tentar tirar esses caras daqui. Não tem jeito. Benítez. Vai ser o Benítez? Então vamos de Benítez. Ou Ospina. Ah, vai de Ospina. Cara, até que tá um draft interessante. Essa cartinha aqui, eu não lembro se já testei ou não esse mutante do Álvares, tá? Mas vamos ver se a gente tem uma sorte melhor no banco. Essa é a verdade. Ó, no goleiro a gente tá com azar. Porque o Lopes vai ser o titular por enquanto e ele só tem 85. Vamos lá, precisamos de um lateral esquerdo. Caramba, Van Dijk 96. Mano, que doideira, hein? O Marquinhos vai ter que pegar um banco pro Van Dijk. Não tem jeito. 94, 96. A zaga tá fechada. É um lateral esquerdo. Zinchenko, salvou muito. Salvou muito. Premier League ainda. Vai dar um helpzinho aqui, ó. Ele vai ganhar um helpzinho de entrosamento. Boa demais. Vai ganhar um bust ali no ritmo, na finalização, passe, condução e no físico. Em tudo, né? Defesa também. Preocupação agora são os volantes. Vamos ver se a gente... Boa, a Donniei hoje tá cooperando, mano. Vamos tirar esse cara daqui. Rapaz, tá encorpando e tá ficando um negócio bonito. Tá ficando um negócio apetitoso. Talvez o meio campo ofensivo mais habilidoso na frente seria interessante. Temos aqui o Pires, mas ele joga de meio campo esquerdo. Apesar de fazer meio campo ofensiva. Não é uma cartinha ruim, não, tá? Fernando. Poderia melhorar a minha volância. E tem esse maluquinho aqui, cara. Que ele é bom também, né? 94. E agora? Quem você escolheria? Tem até uma coxa. Vou pegar o Pires. Numa dessa eu boto ele no lugar do Bernardo Silva ou do mexicano. Olha quem chegou. O famoso Gullitão. Ainda tem o Sanches. Mas o Gullitão é bom que ele faz ali meio campo ofensivo também. Vai, Donniei. Solta o Cristiano Ronaldo 99. Só pra gente testar o negócio aqui, né? Só pra gente ver o que vai rolar, tá ligado? Hum... Garrincha. Aquele Garrincha 98 é mais jogo, né? Vou pegar o Kanté. Deixa eu ver o Kanté aqui, mano. Hum, bom, hein? Kantézinho aqui. 91. A gente dá um upgrade. A nossa volância. O Tauré é bom, mas ó... O Kanté é mais bola que ele. Tem mais defesa. Puskas. Sempre bem-vindo. Tem o Firmino também. Esse Puskas aqui também é muito bom. Faltam três cartinhas. É um draft bem interessante. Olha. Esse Malen level up. Não tinha testado ele ainda. Pô, joga de atacante. Numa dessas a gente usa. Ele é rápido. 95 de ritmo. Finalização boa. Condução legal. 4 barra 4. Firula, chute, trivelo e driblador técnico. Hum. Ok. Tá, aqui foi bem mais ou menos. Vamos fechar com quem, vai? Vamos fechar com quem? Theo Hernandes. Ó, a parada é o seguinte. O time ficou bem equilibrado, né? Em todas as posições. Então, eu vou deixar o time titular assim. Ficou só 92 de classificação. Eu digo só porque a gente tem feito 93 quase sempre, tá? Mas o time tá interessante. O entrosamento tá alto do time. O que é ótimo. Ainda temos mais um pontinho de entrosamento aqui. E tá aqui, ó. Esse é o time. Vamos testar esse Petit 95. Não testei ele ainda. Vamos ver qual que vai ser. O meu time nosso adversário. Caramba, esse Mbappé eu queria muito. Esse Mbappé eu queria muito, mano. O time dele tá brabo, tá? Ele tá com bala aqui, lateral direito, que é brabíssimo também. Mas vamos lá, né? Vamos ver. Boa, Bernardo Silva. Poxa, é um presente. Boa, Varane. Boa, bola. Raikert. Raikert é bola. Já marcou o primeiro, tá? 1x0. Jogado. Olha o Petit fora. Nossa, mas bate mal, hein? Cara, já não vou chutar mais com o Petit assim. Zinchenko. Ai, 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 mano. Opa, voltou no Álvares. Cantei. Bernardo Silva. Defesaça. Jogado do Zinchenko. Jogado do Zinchenko. Ai, ai, ai. Faltou passe. A gente vai pressionando. Tem que fazer mais um golzinho pra ficar mais tranquilo isso aqui. E vamos tomar, hein? Rapaz, a gente perdeu a bola ali numa posição perigosa. Nossa, pegou o Lopes. Boa jogada. Bernardo. Pênalti. Foi muito pênalti. Que isso? Até o Hernandes entrou ali despreparado. Olha lá. Tudo bem, não teve. Replay? Vamos lá, Raikert. E de quebra levou o amarelo pela falta. Fora, Raikert. Nossa. Boa, moleque. O goleiro foi bem, tá? O goleiro foi bem. E agora, hein? Mbappé. Deu uma cortadinha. Nossa, o Varane foi monstro, tá? Bola voltou. Ah. Não, mano. Também, né, Doniê? Mano, já tinha feito ali o bloqueio lindamente. Marcado lindamente o Mbappé. Ele chuta a bola a volta pro outro atacante na cara ali, velho. Aí, aí, triste, né? Aí não dá. Mas, enfim, vambora. Já tá rolando. O Raikert já tá invadindo aqui. Aí, ó. Aí, ó. Então toma. Pronto. Então toma. Mais um. Mais umzinho. 3x1. Aí, o Orambo. 3x2. Vou jogar do time. Bernardo. Ai, ficou apertado. Nossa, o que o Petit fez? Por que tem a Alix de figura ali, mano? Qual o sentido? Fazer o seguinte, rapazes. Vamos dar uma mexidinha no nosso time aqui. Trazer mais velocidade. Vou botar o Puskas lá naquela pontinha lá. Vou botar o Golitão no lugar desse Álvares, por enquanto. Boa jogada. Que bola. Puskas. Ai, ai. Segura, Puskas. Boa. Golitão. Boa, time. Boa, time. Boa. Boa jogada do time, mano. Boa jogada do time. Olha o Puskas. Ai, quase. Bora. Nossa. Van Dijk. Quase que o Van Dijk fez. Vai. Nossa. Ai, o que que eu fiz, mano? Ai. Olha o presente, mano. Mano. Sem explicação. O que que eu fui fazer ali, velho? 4x3. Deixei o jogo perigoso. Uma bobeira. Absurda. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer mais um pra tentar deixar tranquilo. Puskas já vai pra dentro. Puskas é brabo, mano. Bola, cola nele. Que isso? Golitão. Oxi, que chute horroroso. Bora, Golitão. Faz pra gente. Ah, mas por que cruzamento tá sendo assim, velho? Boa jogada. Vamos. Vamos. Valeu. Golaço. Golaço. Cara, a rede tá meio estranha, né? Vocês estão sentindo? Olha lá. O que tá acontecendo com essa rede nesse jogo? Nosso adversário. Correu. Meteu o pé. Ele vai mexer naquele zagueiro que é na lateral direito lá. Ele tá com rala 97 também. Ele já mexeu, ó. Botou o Rodrigo e outro jogador ali. Oh, o Hakim vacilou. Nossa, tomamos. Quase. Pode ser protagonista do jogo, se jogar o que sabe. Olha o canterzinho. Nossa, que defesa, mano. Na moral mesmo, chutou forte no cantinho. Bora, Van Dijk. Bora, Van Dijk. Hum, salvou de novo, mano. Agora não foi o goleiro, mas foi uma salvada linda. Boa, Zinchenko. Ah, ali, ó. O Raikert. Boa jogada. Álvares. Bora, Álvares. 1-0. Time jogando bem, pô. Bola nas costas. Montou pra ele. Ai. Montar. Toma, toma. Sobrou. Mano, parece que a bola procura, né, gente? Não sei se você vê, parece que a bola procura. Ela foi lá do outro lado, no pezinho do Renato Sanches, mano. Sempre assim. Hakimi. Opa. Opa, seu juiz. Opa, foi derrubado. Pênalti. Foi jogado Petit. Ai, não conseguiu, mano. Petit do outro lado. Bernardo se agulou. Que bola do Petit e que chutaço do Bernardo, mano. Craque. Vai. Pegou, pegou, pegou. Não, não perde, mano. Voltou pra ele. Nossa, agora é face. Ah, agora é caixa. Pegou na primeira, agora não pega não, filho. O Raikert. Olha o Raikert. Ai, pegou. Petit. Petit 4, mano. Rapidinho. Coisa linda, mano. Petizinho jogando muito. Nosso adversário fugiu. Beleza. Melhor pra gente. Olha, o cara tá com o Ronaldo 97, hein. Temos problemas. Quase que o Raikert chega já. Nominando essa bola. Aqui, ó. Quase, mano. Quase. Ó o Raikert. Fora da área. Bonita defesa. Antonar. Uma girada bonita. Boa. Boa jogada. Vai voltar aqui. Do que é errado. Boa jogada, time. Ai, Hakimi. Toma o Eusébio correndo muito, mano. Que isso. Nossa. Ninguém conseguiu chegar perto dele. 1x0, mano. Cara, meteu uma velocidade ali que vou te falar, hein. Varane não chegou. Van Dijk tentou chegar, não chegou. O Raikert tava longe. Ai, cara. Bateu bem, mas o Navas foi bem. Ah, não. Um pouquinho alta, mano. Vamos. Uh, golaço. Cantei. Boa. Tamo no jogo. Ah, mano. Esses bate ou rebate sempre assim, velho. Sempre assim no bate ou rebate. Ai, cara. Nossa, que chute horroroso, mano. Vai, Gulitão. Toma, toma. Isso. O Gulitão já entrou fazendo diferença. 2x2. Nossa. Ai, Ronaldinho Fenômeno. Para, mano. Não dá pra ser feliz nesse jogo aqui, não, gente. Isso aqui eu faço. O cara vai lá e fica na frente de novo. Hakimi. Usou mal pra caramba, né. E olha o contra-ataque, ó. Ah, boa. Pior que eu fui bem com o Varane, mano. Mesmo assim ainda conseguiu chutar. Raikard. Boa, Raikard. Empatamos. Empatamos no finalzinho. Valeu a pressão. O time foi uma pressão e conseguiu empatar. Ó, Petit. Puskas. Nossa, tá impedido, né. Mas que defesa do Navas, mano. Ó o fenômeno. Cortou bonito. Defesasse. O goleiro também pega, pô. Vai embora, vai embora. Olha lá do outro lado. Vai, Puskas. Ai, não conseguiu chegar, mano. Chegou uma cabeça pra fora. Vou bola. Ai, que defesa. Vai. Toma. Toma, Navas. Vai lá pegar agora. Raikard. Bota o time na frente, mas calma lá. O jogo tá pegado, mano. Hum. 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 Golaço. 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 Tudo igual. Tô falando. Esse jogo aqui tá tenso. Não dá pra comemorar, mano. Até a última gota de suave, puxando o ataque pra... Nossa. Ó o chute. Que golaço do Harry Kane. Ele virou, mano. Que patada que o Harry Kane acertou. Não tinha o que ele fazer. O Van Dijk tava nele. Ele só tinha como chutar, mas tava meio que sem ângulo. Ele acertou simplesmente no ângulo, mano. A bola. Olha isso, mano. Olha que que foi isso, velho. A bola bate para a tradição e acaba entrando. Ó a chance. É, agora acabou mesmo. Vamos tomar mais um. Van Dijk foi bem. Faz o gol. Patamos. Patamos. Conseguimos empatar ainda, mano. Petit. 5x5. Ele ficou nervoso. Saiu com o goleiro. Saiu com o zagueiro. Ficou todo exposto. É pênalti, mano. Agora, seja o que Donnie quiser, né? Vamos lá. Harry Kane que fez um golaço. Bateu bem. Bateu bem. Lá vai o Raikard. Bateu bem também. Lá vem Eusébio. Fora. Perdeu. Toca no travessão ainda, Caio. Faltou um pouco. Bateu bem, Puskas. Agora o Puskas dele. Bateu bem. Bateu bem. O Litão. Bateu bem também. Famoso Lampard. No cantinho. Zinchenko. O Angle. Se ele perder, adeus. Rabiu. O famoso. Bateu no cantinho. Eiti. Ah, ele pegou no último, cara. Inacreditável, mano. Inacreditável. Peguei. Hakimi. Boa. Acabou. Acabou para o nosso adversário. Olha que jogo tenso, mano. Minha mão está suando. Tá maluco. A gente ganhou nos pênaltis. Vamos para a final. O nosso time do Petit. O chapeleiro maluco está na final. Que isso. Olha a batida agora do Hakimi final, ó. Cara, que jogo tenso, hein, mano. Olha só. Ele teve mais posse de bola. A gente teve mais finalização. 14 contra 10. Foi tenso, mas conseguimos. Estamos na grande final, mano. Só quero ver agora o que vai vir. Vai vir um negócio difícil. Pode ter certeza. Vamos lá. Para o nosso adversário. Agora um ataque poderoso. Porque ele erri em 98. Ele vai mexer naquela zaga ali. Tá? O time forte. Vamos lá, gente. Vamos ver o que a gente vai ter nessa final aqui. Geralmente final é sempre muito difícil. Mas não é sempre. Ó. Já comecei com um passo aqui. Nada a ver, velho. Boa, Petit. O cara já achou aqui. Eu e o Zébio. Pô, agora o Van Dijk mandou muito. Vem embora, Petit. Tenta ganhar. Nossa, Petit. Que isso, mano. Petit agora mandou muito. Bolou para o Hiker. Hiker, gol, mano. É isso. Vou jogar do Hakimi. Defesaça, Petit. Na trave, mano. Boa jogada, hein. Vai, Hiker. Tenta. Ah, cruzamento ruim, né. Petit tá jogando muito. Quase, quase que ele conseguiu. Ai, ai, ai. O passo, mano. Olha o chute. Defesaça do manhã. Van Dijk. Quase. Tem dois em cima. Ah, não, mano. Marcação fechadinha, mas o Beller é 95, né. E o cara consegue sair ali na velocidade e fez o gol. Tudo igual. A gente tá muito melhor na partida, mas... Ah, não. Vamos lá. Não, entreguei de novo. Nossa, um entrega pro outro que tá difícil, hein. Parece que não tem controle da bola, mano. Você quer jogar no lado, joga em cima do jogador. Vamos tomar. Voltou pra ele de novo. Ai, meu Deus do céu. Essa bola volta e revolta. Bate, bate e volta pra lá. Sempre sobra o adversário. Pô, bola. Defesaça de novo. Manhã vai salvando tudo. Van Dijk. Não consigo. Quase. Quase alcançou. Vamos tomar. Tomamos. Pra fora. O time tá sabendo se impor dentro de casa. Minho vem rir. 98. Onde? Como vai, mano? O Barani foi bem agora. Fecha. Fecha. Não deixa. Não deixa. Não deixa. Não deixa. Tem marcação em cima. Não deixa. Bola volta pra ele. Sobra. 2x1. 2x1. Mano. O Elzebio foi driblando. Foi driblando. Foi driblando. Na hora que eu dei o bote, eu consegui tirar a bola, mas a bola ficou com o Beller. Cara, que raiva. Olha lá. Aí apareceu ali e fez o gol. Nosso time dormiu, né? Olha, sozinho, mano. Boa. E o time vai descendo. Pulão. Perdeu. Ah, Juiz vai dar pênalti. Já era. Juiz deu pênalti nesse lance do Hakimi, mano. É, agora complicou. Pegamos, pegamos. Acabou. Acabou o sonho. Simplesmente o Zébio e o Henrique destruindo a gente. Foi bom enquanto durou o sonho, mano. Mas agora não vai dar mais. O cara tá jogando muita bola. A gente não consegue acertar mais um ataque, velho. Segundo tempo, nosso time decaiu muito. E aí já era, né? Que isso. Que caixa. 4x1. Ruando. E aí um cara 98 faz a diferença, né? O Henrique jogando bem o jogo todo. Não deu de segurar, mano. A gente tava bem até no 1x1. Mas é o que eu falei. Segundo tempo a gente voltou. O cara voltou muito mais ligado. E aí, velho. Tá aí. 4x1, né? Ó, mais umzinho pelo menos. 4x2. 4x2, vai. Pra ficar 2x0 só a diferença. Acabou o sonho. A gente foi bem. Fomos bem no geral. Fomos longe, né? Mas faltou a nossa medalhinha de ouro. Enfrentamos aí um adversário brabo na final. E o Henrique 98 destruiu a gente. O Henrique e o Eusébio. Os dois, tá? Simplesmente destruiu a gente. Ó, mais finalização, mais posse, mais tudo. E o nosso Petit, nosso cartoleiro maluco, infelizmente, não consegue o título. É isso, rapaziada. Tamo junto. Draftzão animal. Brabo. Adversários complicados. O da semifinal e o da final. E foi um time bem legal que a gente montou também. Até o próximo vídeo. E foi um time bem legal que a gente montou.